A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu hoje a produção e venda e importação também de alimentos com base no aloe vera. O uso da planta em cosméticos e produtos de limpeza continua permitido. A proibição foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Alimentos e bebidas que contêm a planta conhecida como babosa e que são usados para emagrecimento não tem registro da Anvisa. Segundo a agência, não está comprovado que o consumo é seguro para a saúde. Turista registra um momento em que pais permitem que um menino de cerca de 4 anos beba cerveja na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A turista começou a gravar depois que o outro filho do casal, um pouco mais velho, tinha feito o mesmo. Polícia Federal vai investigar denúncia de que o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, teria feito viagens pelo Maranhão há dois anos em avião alugado por Adair Meira, um dos acusados de desvio de recursos do Ministério. Carlos Lupe confirmou as visitas, mas informou que as viagens foram feitas em voos comerciais, de responsabilidade do Diretório Regional do PDT. Olha, tem um comentário aqui na internet que eu quero saber se vocês querem acrescentar algo. Ele diz assim, teria que haver uma unidade pacificadora no Congresso Nacional para que o tráfico de influências não atrapalhe a agenda do que realmente interessa ao país. É bom, está ótimo. Pleno acordo. Serviço de inteligência, você deve pegar os outros tipos de traficantes. É, exatamente. Bom, e sobre a babosa, eu perco a amigo, mas não perco a piada, mas o Ayrton disse aqui que ele foi, ele ficou babosa no cabelo. Deixa eu contar. Todo mundo que fica careca como eu, quando começa a perder o cabelo e vê que é uma queda que você não consegue conter, houve sugestões. Por que você não passa babosa? Então, babosa, onde é que tem babosa? Ah, a gente passa babosa. Passa babosa. Como o telespectador pode ver, parece que a babosa não resolveu o meu problema. Depois eu fui ver que ele tem origem genética. O meu avô devia ter cuidado da calvície dele. Aí eu não seria careca. Olha, na Itália... Olha, eu falando olha de novo. Na Itália, um dia depois de ser nomeado primeiro-ministro da Itália, Mário Monte iniciou as negociações para formar novo gabinete. Durante todo o dia, o novo premier se reuniu com líderes políticos no Senado. A expectativa é que Mário Monte defina até amanhã os integrantes do governo que terão a missão de enfrentar a crise financeira e restaurar a confiança do mercado no país. Mário Monte foi nomeado pelo presidente Jorge Napolitano no domingo. Logo depois da Câmara dos Deputados aprovar a Lei de Estabilidade, o pacote de ajustes econômicos prometidos à União Europeia e depois de Silvio Berlusconi apresentar sua renúncia. Hoje, a Itália vendeu 3 bilhões de euros em títulos da dívida com resgate em cinco anos. Os juros chegaram ao valor recorde de 6,29%. A chanceler alemã Angela Merkel disse que aposta no sucesso do governo de Mário Monte e lembrou que a Europa enfrenta um dos momentos mais difíceis desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje também, inspetores financeiros chegaram à Grécia para verificar o programa de ajustes no país. A medida é exigida pela União Europeia para o país receber nova parcela de ajuda. Nas ruas de Atenas, o novo premier Papademos enfrentou a primeira grande manifestação. Metalúrgicos criticaram o pacote de cortes e acusaram o novo gabinete de seguir os passos do governo anterior. Ao contrário de Berlusconi, o novo premier tem um perfil muito mais técnico do que político. O Jornal da Cultura explica quem é Mário Monte. Mário Monte, de 68 anos, é um economista ponderado, calmo e discreto. É visto como um negociador firme e um profundo conhecedor da política europeia. Construiu uma reputação de competência depois da atuação junto à Comissão Europeia entre 1994 a 2004. Nesse período de 10 anos, em Bruxelas, ficou famoso pela guerra contra a General Electric e pela multa milionária contra a Microsoft por violação e lei anti-monopólio. Permaneceu no cargo de comissário durante o governo de Berlusconi e do governo de esquerda de Máximo D'Alema e acabou fortalecendo a imagem de um homem acima de partidos políticos. Monte é consultor internacional da Goldman Sachs e da Coca-Cola. Em novembro, foi nomeado senador vitalício pelo presidente Giorgio Napolitano. Ele nasceu em Varese, estudou num colégio jesuíta de Milão, doutorou-se em ciências econômicas e comerciais pela Universidade de Bocconi e se aprofundou mais tarde na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ao lado do prêmio Nobel James Tobin, pai do projeto de taxação das transações financeiras. Vocês querem comentar um pouco sobre a escolha do Mário Monte? Isso é importante, você veja que ele participou de governos tanto de direita como de esquerda, como foi lembrado pela reportagem. Agora, a situação da Itália é muito difícil, claro que não se compara à situação da Grécia, que é horrorosa, ou mesmo de Espanha e Portugal, a terceira economia da zona do euro, portanto, ela tem algumas bases sólidas. Mas, nas últimas décadas, há um déficit público muito alto que foi aumentando, ou seja, o governo gastava muito mais do que arrecadava. E essa situação foi ficando muito complicada para a Itália até chegar a essa situação em que, quando ela coloca novos títulos, porque cada país, o Brasil e todos os países, rola sua dívida diariamente. Claro que a taxa de juros, ela aumenta do mercado conforme a desconfiança em relação ao dinheiro que você está comprando aquele papel. Ou seja, como há desconfiança em relação ao governo italiano, a tendência é o juro aumentar, isso é natural. Se melhora as condições do governo italiano, cai a taxa de juros. Agora, a ação foi bem rápida e tudo indica que esse técnico, respeitado, ele foi aprovado no parlamento quase que por absoluta unanimidade. Houve dois ou três votos contrários. Ele não é ligado a nenhum partido político. A nenhum dos partidos, isso é fundamental. Mas fala muito assim como se fosse mocinho e bandido, né? Essas questões todas aí que envolvem esses dois países, em especial agora falando sobre a Itália, que o problema são os bancos que têm que baixar os juros, porque os países, coitados, não conseguem se refazer diante dessa situação. Mas essa é uma tese com a qual eu concordo. Porque se você está num estado de dificuldade financeira, não é você restringindo atividades, cerciando direitos já conquistados pela população, que você vai resolver isso. Você vai resolver isso renegociando os débitos. Como nós vimos aí, os juros que cobraram da Itália agora para renovar o empréstimo, ou para conceder o empréstimo, é um juro exorbitante. Então, os bancos cobram esses juros. Os bancos tinham que negociar 40 anos, 50 anos a dívida. O governo podia, com isso, com essa renegociação, ter novo, vamos dizer, ter um novo impulso, ter um novo fôlego para poder promover uma política de desenvolvimento, criar novas opções de trabalho, criar, atrair outros capitais para investimento no país e, com isso, fazer o país crescer. Agora, eu vou cortar, cortar salário, eu vou cortar aposentadoria. O dinheiro não foi gasto nisso, o dinheiro foi por quê? Porque a Alemanha, principalmente a Alemanha, a França, emprestaram dinheiro para que esses países pudessem atingir um nível que tinha a comunidade europeia. Esse dinheiro custou caro. Então, hoje você viaja pela Espanha, por Portugal, são autoestradas, é trem bala, é tudo isso. Agora, quem paga isso? Com que dinheiro eles fizeram isso? Com dinheiro emprestado. Esse dinheiro custa quanto? Esse é o custo fundamental. Para encerrar, aqui tem um comentário que fala assim, olha, se o Mário Monte não é um mau caráter, tarado como seu antecessor, mal não fará a Itália. Surpreende que tenham chegado à beira do abismo para tomarem esta providência. É que, só uma última questão, é saber que há uma mudança estrutural no capitalismo, essa é uma das questões. Não há crise na economia do Ásia Pacífica, com o pé no Índico, como no caso da Índia. A Europa, ela tem uma série de... Ela adquiriu um modo de vida de uma realidade histórica que não é mais atual, já mudou. Ou ela se adequa à economia internacional e consegue concorrer com China, com Índia, etc., o conjunto da Europa, ou esses direitos ela não vai conseguir mantê-los. Aqueles direitos eram um produto de uma prosperidade econômica que a maior parte dos países europeus não tem mais. A seguir, Estado deve afastar a professora que orientou a Luna de 12 anos a procurar um pedófilo na internet. Legenda por Sônia Ruberti